Bom, vamos então dar uma recapitulada que nós ficamos semana passada sem aula. Então olha só, existe algumas noções que em filosofia e principalmente na filosofia de Aristóteles, elas se apresentam aparentemente como sinônimos, mas não são, elas são bem distintas. É a noção de substância, a noção de essência, a noção de ser e a noção de forma. O que essas noções têm em comum é o fato de que elas estão numa relação de oposição com a noção de devir, ou de mudança, ou de transformação. Ou seja, essas noções nos levam a pensar as coisas em termos da sua permanência e não da sua mudança. Então essa noção de devir e a noção de permanência, que vai ser expressa pelas noções de substância, de essência, forma e ser, essas duas visões, elas são antagônicas. Quando nós falamos substância, que no latim quer dizer substare, ou seja, aquilo que está por baixo, mas na realidade não é apenas aquilo que está por baixo. A noção de substância, ela indica, primeiro, fundamento, ou fundação, e segundo, permanência. Então diante da mudança, diante do devir, há alguma coisa que permanece o mesmo. Está claro isso aqui? Por exemplo, quando eu digo, Sócrates anda, ou Sócrates está parado, ou quando eu digo Sócrates está em pé, ou Sócrates está sentado, esses enunciados têm como referência um elemento, um elemento imóvel, que permanece, apesar das diferenças de enunciação. Aqui, quando eu digo Sócrates está em pé, não é o mesmo que dizer que Sócrates está sentado, mas ora Sócrates está em pé, ora Sócrates está sentado, ora Sócrates está andando, ora Sócrates está parado. Mas é sempre o mesmo Sócrates, mas é sempre o mesmo Sócrates, tudo bem? Então a mudança, essa mudança de estado, tem como referência alguma coisa que permanece o mesmo, tudo bem? Está claro isso aqui, né? Está claro. Por outro lado, quando nós trabalhamos a noção de ser, a noção de ser, diz respeito um certo sentido, isso eu já falei na primeira aula, diz respeito à existência, àquilo que existe, e nós vemos que para Aristóteles, aquilo que existe, é individual, é Sócrates. Sócrates existe, então o Sócrates, além de ser uma substância, ele é o ser, está claro? Mas o ser também diz respeito àquilo que consiste em Sócrates, aquilo que faz com que Sócrates seja aquilo que ele é e não outra coisa. Então nesse sentido, ser quer dizer essência. Está claro? Essência é aquilo que a coisa é, então Sócrates é homem, então dizer que Sócrates é homem, é dizer a essência de Sócrates, completamente diferente de quando eu digo que Sócrates está em pé. Quando eu digo que Sócrates está em pé, eu estou dando um estado em que Sócrates se encontra naquele momento, está claro? Mas quando eu digo que Sócrates é homem, eu estou dando a essência. Fala. Quem falou? Você falou que ser, nesse caso, ser, repete de novo. Ser tem dois sentidos aqui, ele designa a existência e a existência para Aristóteles é o indivíduo, o indivíduo é o que existe, mas é também aquilo em que consiste aquilo que existe, ou seja, aquilo que faz com que aquilo que existe seja o que ele é e não outra coisa. Portanto, é a essência, a essência de Sócrates. Então quando eu digo Sócrates é homem, eu estou dando a essência de Sócrates. Agora, quando eu digo Sócrates está sentado, eu não estou dando a essência de Sócrates, eu estou dando o estado em que ele está naquele momento. Está claro? Está claro. Por seu turno, quando eu digo essência, num certo sentido eu estou também dando, dizendo que é forma. Por quê? Porque a essência é aquilo que a coisa é. Agora, aquilo que a coisa é, que faz com que a coisa exista, no caso Sócrates, exista, essa existência é decorrente da essência. Homem. Portanto, se o Sócrates tem uma existência ali individuada, essa existência decorre da essência. Portanto, nesse caso aqui, a essência também se confunde com a noção de forma, na medida em que a forma são as determinações internas de alguma coisa. E como o indivíduo é aquele composto de matéria e forma, e a matéria nós vimos que ela não tem forma, ela é disforme, Então, a forma é aquilo que vai dar as determinações internas que é a essência. É o eidos, é aquele sentido de forma enquanto eidos que eu falei, que não é a forma enquanto morfé. A forma enquanto morfé é a forma que é o limite externo que é dado à matéria. Está claro? Está claro. Por exemplo, a palma da minha mão, a minha mão, ela tem uma forma física, uma morfé. Mas essa forma física decorre de uma forma intrínseca, que não é essa forma visível, mas é justamente... No caso aqui, eu já vou até adiantar uma questão, essa forma intrínseca é a função, é aquilo que nós hoje chamamos de função. Então, se a mão tem essa forma, essa forma decorre da função que ela exerce. Está claro? O que eu percebo é a morfé. Mas o que eu intuo com o pensamento é o seu eidos, a sua forma intrínseca. E, nesse sentido, a forma intrínseca estaria articulada com a essência. Então, quando eu olho para Edmar, quando eu olho para Rodrigo, eu vejo, além dos indivíduos, eu vejo, através do meu pensamento, ou seja, eu abstraio pelo meu pensamento, a forma intrínseca de Edmar e de Rodrigo. Está claro? Ou seja, essa forma intrínseca é a essência. Seria a essência. Está claro? Então, as noções de substância, essência, ser e forma, apesar de se confundirem, elas não se reduzem uma à outra. Há momentos em que Aristóteles usa a noção de substância de acordo com o ser, outra hora como essência. Mas lembrando que substância é o fundamento e é também a permanência, aquilo que permanece. da mesma forma que a essência é o fundamento, nesse sentido, a essência é a substância. Está claro? Ela é o fundamento, mas ao mesmo tempo é o que permanece com relação às mudanças que ocorrem na substância. Está claro? Está claro. Tudo bem? Ora, e o que permanece é aquilo que é universal. A forma homem. Está claro? Edmar e Rodrigo mudam. Estão na mudança. Mas a forma homem é o que permanece na mudança. Ou seja, a essência. E já que você inventou essa questão da função, tem a ver a questão da função ou a questão da permanência? Tem a ver, porque ela é que vai determinar a natureza das coisas. Na realidade, eu adiantei uma questão aqui, porque esse termo função é um termo mais contemporâneo, mas que passa, de uma certa forma, no pensamento de Aristóteles, sobretudo, quando ele vai pensar a alma. Que lá para o final da aula eu vou retomar esse problema da função quando eu falar da alma ou da psique. Tá? É porque essa questão da função eterna, vamos chamar assim, permanente, é o que talvez faça essa coisa assim, homem é isso, se você não faz isso, você não é homem. Exatamente. Não, mas é isso aí mesmo. É isso aí. Por quê? O que vai determinar a forma exterior é a função que ela vai exercer. Tá? Isso vai ficar claro daqui a pouco. Tá? Vai ficar mais claro. Tá? me cobra. Tá? Me cobra isso mais adiante. Tá? Porque olha só, o que eu estou dizendo é que aquilo que permanece é o universal. É o único. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Tá tendo um retorno da minha voz aí. Tá tendo um retorno da minha voz aí. Tá tendo um retorno Não tá ouvindo não? Tá me ouvindo? Tá ouvindo. Rodrigo, tá me ouvindo? Já foi. Ah. Tô, tô. É que entrou aqui um retorno aqui da minha voz aí saiu o som pra você. É... Então, olha só. A forma ela é universal. Mas ela é que faz com que o indivíduo seja o que ele é. Mas o indivíduo não é universal. É estranho. É estranho. É um problema. Por quê? A causa dos indivíduos é universal. Aquilo que é a razão de ser do individual é universal. Ora, se a realidade do que é individual ou do que está individuado é um universal como é que um universal pode dar conta de um individual? Tão entendendo o problema aqui? Entendendo. Tá? Então Aristóteles vai ter que dar conta disso. Ou seja, a forma, a essência, a substância, essas noções, elas me dizem o que Sócrates e Cálias são homens. Mas não me dizem ou não me dão a diferença de Cálias e de Sócrates. Tá claro? Tá claro. Então isso tem um problema sério para o ilemorfismo, que é a doutrina aristotélica, porque o universal ou como o universal pode dar conta do individual. Tá claro? Tá claro. Ora, se o que permanece é o universal, o que marca então as distinções individuantes são acidentes. Acidentes na substância. Rodrigo ficou com uma cara assustada. Olha só. A essência, tá, a essência de Rodrigo e de Edmar é a forma humana, é a natureza humana, podemos dizer assim, que é o ser humano. Então, Oi, tudo bem? É isso mesmo. Então, olha só, a forma é aquilo que dá a natureza da coisa. é aquilo que constitui a coisa como sendo aquilo que ela é. Aristóteles diz, o indivíduo é um composto de matéria e forma, só que essa forma é universal. Tá? Mas, eu olho para Rodrigo e eu consigo distinguir Rodrigo de Edmar. Tá claro? Então, essas características individuantes não são essenciais, mas sim acidentais. Ou seja, não fazem parte da natureza de Rodrigo nem de Edmar. O que faz parte da natureza, o que constitui a natureza de Rodrigo e Edmar é a forma humana, a forma homem ou a espécie. Também podemos colocar a noção de espécie aqui. E aí, nesse sentido, eu posso dizer que sempre que eu falo natureza, eu estou falando universal, né? Estou falando aqui sobretudo no sentido de essência. Sim. Aqui, cabe a noção de natureza, natureza das coisas como essência e não como físis. Tá claro? Não como físis. Eu estou falando natureza aqui no sentido de essência. A natureza de Edmar e a natureza de Rodrigo é a forma homem. É aquilo que faz com que Rodrigo seja aquilo que ele é, homem. Mas, o que distingue Rodrigo de Edmar, porque existem distinções, tá? Sim. Eu consigo olhar para, não consigo me confundir com os dois. Eu sei quem é quem. Ora, essas características individuantes, elas são meros acidentes na substância Rodrigo e Edmar. Entendi. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Mas, olha só, como, então, primeiro, que é isso que Aristóteles tem que explicar como a forma se encontra com a matéria. Como há esse encontro, já que o indivíduo que é o real, que é o percebido, tá? Que é a realidade constituída, tá? Que é um composto de matéria e forma, lembrando sempre que a forma é universal, então, como é que essa forma se encontra com a matéria? Primeira questão. Segundo, como é que se dão esses acidentes nessa substância? Ele vai ter que explicar isso. Ele vai ter que dar conta. Tá claro? Tá claro. E não vamos nos esquecer de uma coisa. O Aristóteles, ele é, antes de tudo, um biólogo. Tá? Então, nós vamos ver, sobretudo, nos trabalhos dele sobre biologia, que ele vai mostrar como é que se dá, né? primeiro, essa tomada de forma. E segundo, essas características individuantes, que vai constituir o indivíduo quanto tal. Tá claro? Tá claro. Então, olha só. A primeira, a primeira, a primeira diferença, já que a forma, no caso aqui, vamos tomar como exemplo, o homem, né? É um universal. E o homem é um animal, animal racional, né? Isso que é a definição aristotélica de homem. Homem é animal racional, ou seja, gênero próximo e diferença específica que vai me dar a espécie. Então, eu tenho o gênero, o homem, aliás, eu tenho o gênero animal, a diferença específica que é a racionalidade, e eu tenho aqui a espécie, homem. Então, o homem é animal racional. Tá? Mas, olha só, esse ser, homem, como, um ser vivo, ele se reproduz. é isso? Ele se reproduz. E, sobretudo, quando nós vamos, quando nós observamos os seres que se reproduzem de forma sexuada, sobretudo, né? que é a grande referência que o Aristóteles vai ter para trabalhar, para pensar, nós observamos que esses indivíduos, esses animais, esses seres que são, e aqui nós vamos ficar com os animais, tá? A primeira diferença que nós encontramos no caso do homem, da espécie homem, é a diferença sexual. Tá claro? Os animais que se reproduzem, quando eles se reproduzem, eles têm, de um lado, um macho, e do outro, uma fêmea. Então, há uma diferença aqui entre macho e fêmea. A forma, a forma, ela é universal, mas ela se diferencia, a primeira diferença, a primeira diferenciação entre macho e fêmea. Tá claro? Ela, nela mesma. Hã? Ela, seria, seria ela, nela mesma se diferencia entre macho. Não, não, eu tô dizendo, eu tenho aqui, nos seres que se reproduzem de forma sexuada, uma diferença de sexos. Tá claro? O que caracteriza a reprodução sexuada, é a diferença entre sexos. Mas é uma diferença, no interior de uma espécie, que é universal. Ah, tá. Tá? Então, ele vai ter que explicar como é que se dá, primeiro, essa diferença aqui. Tá claro? Tá claro. ora, e aí entra a questão da função. Qual é a função do macho e qual é a função da fêmea na reprodução? Isso aqui é uma questão que sempre cria problema com as feministas. Elas têm problema quando começam a colocar isso aqui, essa questão. porque se a realidade é um composto de matéria e forma, ora, um dos sexos vai trazer a forma e o outro vai trazer a matéria. tá claro? Tá claro. Se, para Aristóteles, a realidade individual ela é um composto de matéria e forma, a forma vai ter que vir de um lugar e a matéria vai ter que vir de outro. Ou seja, a forma vai ter que vir de um sexo e a matéria vai ter que ser trazida pelo outro sexo. Tá claro? Tá claro. Tá claro. Então, qual é? Ora, a forma é aquilo que vai organizar a matéria, certo? Porque a matéria não tem forma. Então, eu posso dizer que a forma fecunda a matéria. Tá claro? Tá claro. tudo bem? A forma fecunda a matéria. Então, nesse caso, qual dos sexos tem a função de fecundação? Tudo bem aí? Não tem nada. Ah, não é que ficou parado aqui? e não está havendo movimento nenhum. Estão entendendo aqui o problema? A questão é, qual dos sexos tem a função de fecundação? A resposta é... Qual deles fecunda? Qual deles insemina? é o macho? É o macho. É o macho que insemina a fêmea. É o macho que fecunda a fêmea. A fêmea, ela recolhe o sêmen ou o esperma. Né? Ora, sêmen, que é uma palavra latina, e esperma, que é uma palavra grega, né? Além de designar aquilo que nós entendemos como sêmen, como esperma, é uma palavra que designa semente. Tá claro? Ora, tá claro. Quando nós semeamos a terra, nós estamos fecundando a terra. Nós vamos ver que nas culturas antigas, nas culturas primitivas, a mãe, a terra, é a função da mãe, não é isso? Ela é geradora e nutriz. Tá claro? Sim. E o macho sempre fecundando. Tudo bem aqui, né? Tá tudo bem. tá tudo bem. Ora, então, se a forma deriva da função, nós podemos ver que a questão sexual não deriva do órgão genital. ao contrário, o órgão genital é que deriva da função que ele vai exercer. Então, o pênis, que é um genital masculino, como ele tem a função de fecundação, ele precisa penetrar no genital feminino. então, é a função sexual que vai dar a diferença entre os sexos. Tá claro? Tá claro. Aí vem a questão, bom, tudo bem, mas como ocorre essa diferenciação entre os sexos no interior da espécie. Tá claro? Aí o Aristóteles vai lançar a mão de uma questão que é uma coisa que ele observa. Como eu falei, o Aristóteles, ele é um biólogo. Ele é um biólogo de formação.